Ai gente, botãozinho do foco! Ligou? Ligou! Todo mundo focando agora! Faltou! Faltou! Vai junto comigo! Olá! Fala, rapaziada! Como vocês estão? Eu errei no bordão e ainda lembra! Fala, rapaziada! Como vocês estão? Sejam bem-vindos! Muito bem-vindos! Canal da Vida e Vida! Fala, rapaziada! Fala, rapaziada! Fala, rapaziada! Hoje eu trouxe duas amigas aqui junto comigo! Sofia Santos e Maria Aventure! Eu mesma! E Bibi Tato! A gente tem nomes bonitos, né? Seguinte! Hoje a gente pediu lá pra galera do Instagram pra mandarem perguntas sobre nossa missão! A galerinha do Instagram! A galerinha boa, hein? Que passarão você fala tarde! O quê? O que tá acontecendo mesmo hoje, velho? Gente, o vídeo de hoje vai ser com eu e a Maria somente! Olá! Prazer! Vocês não deram alguma coisa sobre nossa amizade! Que não existe! Gente, seu facho está logo que tá! Quebrou meu pensamento! Já separei porque eu sou uma youtuber muito dedicada, tá? Fiz a lição de casa, tá bom? Diferente! Ei, 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 ei! O que foi isso? Ela tá louca, velho! Vamos lá então! Eu já tô dizendo que são perguntas polêmicas! Ai meu Deus! Quantas não! Eu tenho umas bonitinhas também! Tá bom? Então já deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito! Porque tem vídeo todos os dias às 18h! O canal da Sofia tá na descrição! Vai ter vídeo com nós duas lá! Vai ter vídeo também no canal da Maria! Então se inscreve nos três canais! Demorou? Primeira pergunta do Tato Maia Amorzinho! Quem chegaria no crush primeiro? Ah não sei! Ai eu não! Eu nem lascando! Eu acho que de todas nós três eu sou a que tenho mais coragem! É! Mas é verdade! Velho! Já sei! Ela me contou! Já chegou no crush dela sim! Eu nunca cheguei! Eu também não! Mano! É assim! É que não foi bem chegar! Tipo assim! Eu tava no rolê! Aí! Eu estava a fim de ficar com uma pessoa! Aí sabe quando você faz de tudo pra dar certo? Os dias vocês ficarem porém você não chega e fala vamos ficar? Sempre aconteceu! Só que no final a gente nunca fica! Nossa! Que triste! Aí a Yasmin Gabriele 940 falou! Última pessoa que vocês beijaram! Nome sem pique! Não! Eu posso falar? Quem? Mocotó! Tá! A última pessoa que eu beijei foi o meu badalinho! A última pessoa que eu beijei foi o meu badalinho! Eu não sei quem foi a última pessoa que eu beijei! A última pessoa que você ficou foi o Recife! A última pessoa que eu fiquei é segredo! Ninguém sabe! Nossa Sofia! Tá falando sério? Pera aí! Ela não... Você não falou pra gente? Ai rapaz! Taís Andrade Brito Fic! Quem é a mais carinhosa? Eu acho que é a Sofia! Sério? Nossa! Minha irmã orgulha! Eu nunca vi a Sofia sendo carinhosa! Mas eu acho que... Eu acho que é a Bibi! Eu? Eu acho que não é a Bibi! Acho que sou eu! Eu acho que nenhuma das três sabe demonstrar sentimentos! Eu acho que é! Quantas vezes a gente já falou eu te amo pra onze nós três? Você já falou! Já falou no rolê pra mim! Nossa! Você falou assim ó! Eu amo essa menina! Foi mesmo! Porque a Maria começa a gravar vlog no meio do rolê pra gente ver depois! Ela ó! Oi gente! Tô aqui! Não sei o que! Ela começa a ser como se ela tivesse gravando vídeo canal! Aí eu fiquei tipo beleza então! Eu não falei que eu amo de volta! Verdade! Nossa! Verdade! Não! Eu moro por isso que eu faço mais gente! Mas eu amo vocês! Tá bom! Olha! Mas é a gente nunca falou antes! Eu não sei demonstrar! Porque tipo assim! Quando chegar na hora de falar eu te amo! Eu faço tipo! Eu te amo! Eu acabei de falar que eu amo vocês e vocês cagaram! Eu amo vocês também! Que delicinhas! Sofias eu vou pra você! Mas eu vou sair um, dois, três e... Eu amo vocês! Aaaaaah! 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 O trio não! Aotrio é muito sensal! Aos que o trio é o trio! A gente quer um nome pro nosso trio! Será que se chama o trio ou outro nome? Outro nome! O outro nome! Não! Por favor! Comenta aqui! A gente quer ideia! Sim! Mas eu gosto de trio! Eu gosto também! Eu também ganho de trio! Porque não é um trio! É O TRIO! Próxima pergunta! Agora vai dar treta! Agora vai treta, porque a pergunta é Quem é a mais barraqueira? Você vai sempre quebrada, né? Eu acho que é a Maria Sem dúvida é a Maria Maria sem dúvida nenhuma Sem dúvida Sem dúvida Eu e a Sofia disparam dois pombo Por quê? Mano, se alguém mexer comigo na rua, eu vou ficar assim, ó Eu trato assim também A Maria A Maria falou assim O que que tá acontecendo aqui, velho? Tá louco? Não, gente, é... Eu sou justa, né? Se alguém falar uma coisa pra mim, eu respondo a altura, simplesmente Ela tem esse tamanho aqui, mas se você... Ela protege eu e o Bianca Que eu deixo a mão da rua Óbvio, se vocês não têm voz, eu tenho Oxi Vai mexer com meus amigos pra você ver Louco A gente vai aguentar a frutada O que que tu pensa que é? A Maria e o Gá estão ficando? Estamos Gá! Meu amor Gá! Chegou a hora, deixa eu sumir Mas Gá é real Vem aqui, Gá Mexida, tá tudo bem Não, não ficamos Chegou muito perto, velho Você conseguiu chegar mais perto do que eu Mas eu beijei o Gá aquele dia Você é louca O último beijo da Sofia foi com o Gá O último beijo é real Foi o Gabriel o último beijo da Sofia Aqui nessa sala Caramba, foi mesmo, velho Eu tenho uma coisa pra te dizer Meu último beijo não foi com você Nossa Nossa O que? Olha aqui, agora Nossa Essa daqui é boa Essa daqui é boa Vocês já pegaram a mesma pessoa? Nossa! Sim, sim, sim Já pegaram a mesma pessoa Que tem Eu tenho um... Assim, não queria ter feito isso Porque deve ser muito legal pra pessoa falar Eu já fiquei com as três É verdade Nossa, imagina a moral, velho Pra vocês falarem, foi bom? Porque pra mim não foi bom, não Foi relevante Olha, eu não vou falar nada aqui Eu não vou queimar ninguém aqui Não, mas ninguém sabe Pra mim Foi tipo... Não combinou Porque na real Eu tava no rolê Que eu queria ficar com outra pessoa Aí eu fiquei com aquela pessoa Eu não gostei A Maria vem fazendo isso, né? Ela é vingativa Só mesmo, oxi Mas peraí Vamos ver quem ficou primeiro Foi a primeira a Sofia Aí depois fui eu E depois foi a Maria Nossa, eu peguei a baba das duas Nossa Eu não peguei baba de ninguém Maria rebaba Bá Maria Bá Maria Que ridículo Não tô falando Depois você pegou a baba minha Não peguei não De uma outra pessoa Você não lembra não? Quem? Recentemente, linda Eu não lembro Então, pô Pegou a baba Meu Deus Verdade, é verdade Como vocês três se conheceram? No p*** Cara, eu acho que eu conheci vocês na internet mesmo Tipo, eu não lembro quando exatamente eu conheci vocês Então, a Maria e a Bibi Eu já sabia quem era, entendeu? Mas ninguém sabia que eu era porque Sabia sim, Galata Pelo amor de Deus Nada Você tá achando que você é quê? Eu não sabia Não, eu sabia que você era, juro Mas desde quando você fez aquele vídeo Zinhozinho lá do Zé Droguinha Mano, achei incrível Já te conhecia Agora, a Bibi A maior estrela do trio Não conhecia ninguém A Maria eu conhecia A Maria eu conhecia Quando você me conheceu? Do YouTube A gente marcou de gravar E foi assim que a gente se conheceu Do nada No dia que a gente se gravou Que a gente se conheceu É verdade, né? A gente já virou a maior amiga Quando a gente se conheceu A gente no primeiro Quando a gente se conhece No primeiro dia a gente já virou a amiga É verdade Se vocês verem o vídeo Tá mó legal Tá mó legal Tá mó legal Com aquele de gravado A Sofia eu conheci Porque meus fãs falaram Grava com essa menina Eu falei Quem é? Ó, tá vendo? A estrela Entendeu? Mas aí eu fui ver o canal dela Amei o canal dela Eu virei muito fã Tá? Na verdade foi o dia que ela cortou a franja Nossa, real E eu falei Nossa, que linda essa franja Que a gente se ligou Aí a gente Tipo, falou Tudo da nossa vida Uma pra outra Porque alguém postou no Twitter Aquele bagulho de coisa Que você já fez na vida E aí eu mandei pra Sofia E falei Vai Sofia Quantos pontos? Nossa, real E ela falou tudo que ela fez Ela se abriu em 15 minutos Eu sabia a vida inteira dela Gente, não é só Eu sou um dos edifícios Não é a pessoa que fala Sofia, oi Eu falo Não, não vou falar nada pra essa pessoa Aí a pessoa fala Tudo bem E aí, tudo bem Aí eu Olha, é o seguinte Tá acontecendo isso Na minha vida Próxima pergunta Quem é a mais alta de vocês? Eu Eu? Obviamente eu Olha pra mim Nossa O anão de jardim tá aqui Um agnomo aqui Olha, escadinho Ó Próxima pergunta Alguma das três namoram? Eu namoro com É o crush dela Foi o crush dela Elas namoram Mas eu É, até que eu namoraria Com uma pessoa que eu gosto 2 mil Ela vem um ano Que as três vão namorar Entendeu? Eu confio, galera Eu confio Você acha que vai namorar esse ano? Não sei Se Deus quiser Glória a Deus Com quantos anos Cada um perdeu o bebê? O selinho O quanto vocês deram Selinho? É Selinho 4 anos 4 anos no Luan E o depois de 2 anos Luan morreu do coração Gente Mano, que pesado Pedro, fala isso na verdade Na verdade Luan morreu O meu foi com 12 Você deu o seu primeiro selinho Com 12 anos Porque o selinho foi junto Com o bebê Nossa Nossa, mano Mano, eu dei o meu primeiro selinho Com 11 e... O verdade é o desafio Sim? É típico É típico Você nunca jogou o meu desafio? Já, mas não foi assim que eu perdi o meu BVL Eu perdi o meu BVL com 15 Faz 3 anos Eu sou muito... Eu sou muito... 3 anos, velho 3 anos Aniversário de BVL 12 anos foi o meu primeiro beijo, eu lembro E foi bom o seu primeiro beijo? Ah, parece que tinha uma minhoca grudenta na minha boca No jeito Ô, a minha foi... Ah, o meu beijo foi bom, velho Não, foi muito bom Juro, eu amei Eu fiquei meio tensa, na real Tipo, porque eu tava beijando Eu não tava acreditando que tava beijando, tá ligado? Caraca, eu tô beijando Quem é mais barulhenta? A Bibi Bibi? Nossa, ela berra Bibi chega lá no bom dia Ela berra Ela gritou Mas você... O seu tom de voz Toda hora que você ri Entendeu? É coisa de gamer É coisa de gamer Ela cumprimenta você gritando E aí? Ah, que saudade! Tipo, vocês aqui Sempre contaram pra vocês Eu sou louca, né? Eu sou louca Mas você é louca, é louca Tem ninguém louca aqui Vai, ó Tá errando já O que... Ah, essa aqui é bonitinha Essa aqui é mó Essa aqui é puti-puti, entendeu? É a música trilha sonora de amor Todo mundo cantando Lá, 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 lá Ai, me recondo, sério Lá, 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 lá Tá bom, bonitinha agora, ó O que vocês mais gostam uma na outra? O que eu posso falar Que eu gosto mais da Sofia? Hum O que eu gosto mais da Sofia É que ela é uma pessoa Que se preocupa muito com o próximo Você é muito empática Jura? Muito, muito, muito Ai, eu gostaria E você, tipo, você tem Você tem muitas coisas boas Dentro de você Mas você não fica expondo isso É Você não fica militando As coisas que você pensa Eu gosto muito disso Sim Hoje eu tô bem feliz Acho bacana Linda Bianca, o que a gente mais gosta da Bianca? O que vocês mais gostam de mim? Olha, eu gosto muito da Bianca Que ela é uma pessoa Que você fala Bianca, vamos Ela vai Ela segura sua mão Amiga, parceira Eu tô aqui, eu vou tô aqui Eu sei o que eu mais gosto da Bianca O que eu mais gosto? Acho que é a inocência dela Eu gosto da inocência da Bianca Inocência? Ela é uma pessoa muito inocente Tipo, ela não vê, assim Muita maldade nas coisas Pura, muito pura É A própria Virgem Maria Eu gosto da Maria Porque ela tem personalidade forte É, a Maria, ela falou aquilo E aquilo E acabou Acabou Não tem duas palavras, não Nossa, gente Eu não acho isso legal, não Mas é legal Porque pessoas com personalidade forte São pessoas interessantes Não, não é personalidade forte Pro lado ruim É pro lado bom Porque tem gente que usa isso Pra, tipo, falar Eu tenho personalidade forte Vocês chupam É a minha personalidade Eu sou assim Isso é chato, mas É, a Maria, ela não é Uma pessoa de duas palavras Ela é É verdade É, Vi, obrigada Foi muito bom esse momento Ai, minha filha Ai, minha filha Ai, minha filha Fofas Chega Qual será que vocês mais gostaram? Todas vocês assistiram? La Casa de Papel Stranger Things La Casa de Papel Mentira Juro Juraço, véi Não, mano, é muito boa É muito boa É muito boa também Nenhuma barra de Stranger Things, véi La Casa de Papel Tá como a segunda Não, eu assisti assim sem parar Stranger Things tá como a segunda Tudo bem, então A gente tá bem parecida É verdade Stranger Things em segunda também Tem uma bênção, inclusive Boa Eu acho que é uma de vocês duas Eu acho que é a Bianca Quem que tu acha que é, Sofia? Eu acho que é você, Maria Eu? Você, Maria É verdade A Maria, ela não tem capacidade nem de tirar o próprio lixo da casa dela É verdade É, Vi, aqui sempre vivem cheio de gente É por isso que vocês acham Mas quando eu começar a ficar sozinha aqui, ó, sem ninguém Vou provar pra vocês que eu sou uma dona de casa muito boa Próxima pergunta Quem está encalhada há mais tempo? Essa aí não tem dúvidas, né, gente? Eu não vou nem falar nada É você, obviamente, é a Sofia A Sofia, a Sofia é aquele tipo de amiga que é muito legal Que você fica apontando os rolês pra ela e ela só escuta Ela só escuta porque eu não tenho nada pra compartilhar Chega, aperta uma sua boca pra eles verem a teia de orinha com você Ah, que você carrega aí nessas suas línguas Inclusive, acho que ela pode ser considerada bebê de novo, né? Não, ela pode, juro O bebê dela voltou, assim, ó Faz 84 anos Sofia, deixa eu te dar Pra eu se beijar é o seguinte Quando eu for beijar o menino agora de novo Eu vou beijar assim, ó Nossa, tadinho Eu tô lindo, moleque Eu não lembro, mas eu quero beijar Assim, aí você abre a boca e... Língua Nossa, isso foi bem estranho Próximo Próximo Eu tava ensinando Última pergunta e a mais polêmica de todas Eita, beleza Eita, beleza Vocês já mentiram uma pra outra? Não Nunca mentiu pra ela A Bianca tem cara que já mentiu A Bianca já mentiu muito Como você pode provar isso? Anjo Eu omito as coisas Sabe quando você deixa de falar Pra não magoar a pessoa Pra não magoar a sua amiga? É isso Pronto Olha, isso se chama falsidade Tá bom Falsa Só que a gente já tem uma discussão Por causa disso A gente falou Não é Se você acha que você tem que me contar Me conta Ô, eu não tô entendendo nada Tem que contar tudo Se você acha que a outra pessoa deveria saber Tá, mas e se eu não achar? Vem contar mesmo, gente Então, tem que contar de qualquer forma O que tem que acontecer Conta tudo, tudo, tudo Essa amizade não deve ter segredos, ok? Não tem Zero segredo É do ponto sério, gente E depois dá pra falar pra todo mundo também Tem que contar tudo Pra todo mundo Vixe, mano, eu não ia saber Eu já conto, né? Eu já conto tudo A vida da Maria é um livro aberto Aqui, ó O despertador falando pra Maria Acordar pra vida Ai, é o meu Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal se não for inscrito Porque tem vídeo de todos os dias às 18 horas Não esquece da minha loja Segunda linha da descrição Tem pôster Botão Caminheta Livro E tudo mais E é isso O canal da US2 está na descrição Não esquece que todas as redes sociais É a Bibitato Um beijo pra vocês Até amanhã E Tchau Tchau